Agora eu quero contar primeiro com as imagens do sofrimento de uma moradora de um condomínio de chácaras, o Monte Carlo, que fica na zona leste de Franca, tá? Olha só essa imagem que impressionante. Gente, fica ali na zona rural da cidade e essa mulher, essa guerreira, ela tem uma filha cadeirante, uma filha de 13 anos. E todo esse tempo ela enfrenta esse caos pra sair de casa. Por quê? Olha só a porta da casa dela, olha só o estado da rua. Aí você fala, por que a van da escola não busca a menina em casa? Coloca as imagens do começo de novo pra você ver mais uma vez, tá? Aí, ó, tá vendo? Por que a mãe tem que, no braço, empurrar a cadeira de rodas da filha até a van que leva a menina da escola? Porque a van não quer descer até a casa onde ela mora. Bom, os detalhes, essa denúncia, pra você que tá ligado aqui no Balan Geral, é a reportagem exclusiva. Manda pro ar que eu quero ver. Essa é a rotina da Kelsi Lene. Quando precisa sair de casa, um sofrimento com a rua de terra. Empurrar a cadeira de rodas da filha Bianca de 13 anos, que é deficiente física. Por conta disso, a mãe já está com problemas de saúde e dores na coluna. Todo dia esse transtorno, essa dificuldade, dias de chuva, é os dias piores, né? Porque forma muito buraco, revaleta. Cada dia é um transtorno maior. Tem que empurrar a cadeira de rodas e o carrinho. Eu até comprei esse carrinho de feira porque, devido aos problemas meus de saúde, cardíaco, tudo, eu não tô dando conta de ficar empurrando e pegando muito peso, né? Porque é todo dia ir pra fisioterapia, ir pra escola e outros lugares também, né? A família foi parar na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Depois que a garota caiu da van do transporte público e machucou o braço. Na hora que parou, foi subir na rampa. No que ela subiu a rampa, essa cadeira dela tombou com muita facilidade. Tombou pra frente e tem o braço assim que levanta a rampa, ela bateu o braço ali, só que ela não falou nada, né? Aí deu uma esfoladinha no braço dela. Vocês tiveram que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência? Sim, eu fiz porque já faz 13 anos que eu tô nessa luta por causa do asfalto aqui. Eu peço melhorias da rua pra eles poderem estar descendo a van, porque é muito difícil eu andar daqui e ali, devido aos problemas de saúde e também pela segurança dela, né? Porque às vezes pode tombar a cadeira, machucar ela. A Kelsilene e a Bianca já procuraram por várias vezes a prefeitura, a empresa responsável pelo transporte e o Ministério Público. E todos disseram que realmente ela precisa empurrar a cadeira de rodas da filha até a outra rua. Lá em cima são cerca de 50 metros de distância. Tudo porque o veículo do transporte, a van, não consegue chegar até aqui. Eu deveria procurar a defensoria pública, pra poder estar resolvendo essa questão, né? Da van, tá buscando ela aqui na porta da casa e fazendo a melhoria na rua. Caso eu contraria isso, não poderia estar fazendo nada, né? Você teria então que empurrar ela até lá em cima? Isso, tem que empurrar ela até lá em cima, que é a norma da van, né? Porque se eles descer aqui, eles vão encravar, realmente. Os dias que as ruas estão muito ruins, já aconteceu várias vezes, de encravar. Esse é o bairro de Chácaras Monte Carlo, que fica na zona leste de Franca, no perímetro rural da cidade. Quando chove, a situação piora. Esse vídeo mostra que a enxurrada vira pura lama. A van do transporte público chegou até a atolar algumas vezes. Quando chove, fica muito escurrugadinho, os carros têm dificuldade pra sair, então é muito difícil. A esperança dos moradores é que seja feita alguma obra nas ruas do bairro, antes da próxima chuva forte. Isso aqui é um verdadeiro descaso, né? Porque, igual eu falei, só não leva lá na escola, não leva fisioterapia, aí vem conceito tutelar, vem muitas coisas sobre a gente. E a gente paga impostos, então eu acho que assim, como a gente cumpre os deveres da gente, eles também devem cumprir o deles. Olha, é um absurdo essa imagem da covardia que você está vendo agora aqui no Balanço Geral. Essa imagem aqui, olha essa mãe, olha essa guerreira, essa mãe que é um verdadeiro exemplo pra tantas mães que nós mostramos por aqui no Balanço Geral. Que tantas mães que nos assistem agora, olha o que essa mãe faz, ela vai no braço, tá? Se a van, que é motorizada, não consegue descer, eu na força do braço consigo subir. É aquela história, se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Uma coisa assim, é o contrário. Olha que coisa absurda você imaginar que essa mãe não consegue ter pelo menos o transporte na porta da casa dela. E olha, são 50 metros, não são 50 quilômetros, são metros, tá? Quando chove, a gente até entende que fica intransitável. Aí não tem como nem a mãe sair e nem a van descer. Mas quando tem a época de estiagem, quando tem a época da seca, uma manutenção dada aqui pela prefeitura já resolveria o problema demais. Mas muito, né? O asfalto seria o principal. Mas aí a gente sabe, né? Olha, aí quando vem a nota, é aquela história, não, o loteamento quando foi feito era em outra época, podia naquele tempo entregar sem a infraestrutura básica que hoje já não pode, porque hoje o cara que vai lotear qualquer lugar para vender tem que ter asfalto, tem que ter ali o saneamento básico, tem que ter a rede elétrica, senão não libera ali para ele vender os terrenos, né? Mas antigamente não, ficava e vendia, não tinha essa, né? Então, em muitos casos acontece isso. E aí a responsabilidade, a prefeitura lava as mãos e joga nos moradores, né? Na empreiteira, no dono do terreno que vendeu, fala, não, procura lá. Aí fica fácil, né? Bom, nós procuramos primeiro a empresa São José que não desce até a porta da casa desta família, desta mãe. Mas até agora a empresa São José não deu nenhum retorno aqui para o balanço geral. Nós procuramos também a prefeitura que ainda não respondeu sobre também a manutenção da estrada. E o Ministério Público também estamos aguardando o retorno sobre esse caso, tá? Porque é um caso aqui, ó, absurdo. A prefeitura poderia vir aqui, conversar com os moradores, né? Reunir, olha, o que a gente pode fazer para asfaltar e tentar encontrar uma solução conversando através do bom senso. A prefeitura não pode arcar tudo, mas a gente vai tentar encontrar uma solução para melhorar a vida desses moradores. A vida dessa mãe e dessa filha, infelizmente, que precisa, né, passar por esse transtorno para conseguir chegar até a van da escola dela. Mas, na época que está seco, na época que dá para a van descer, é questão de bom senso. Jogar o cascal enquanto isso, uma manutenção da via, para que a van consiga descer com segurança para essa aluna e para os alunos que já estão lá dentro. É tudo questão de bom senso. Se quiser, faz. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Fala, procura. E eu espero que o Ministério Público vista essa camisa, nesse caso, levante essa bandeira para conseguir ajudar essa família, tá?